Sejam todos bem-vindos à Central de Curso CCG. Estamos hoje com uma videoaula de matemática, onde vamos falar dos triângulos isósceles, triângulos equiláteros, vamos falar também dos quadriláteros e as figuras que podemos encontrar inseridas neles. Eu quero desde já pedir a você que ainda não é inscrito, que faça sua inscrição no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha e compartilhe a nossa aula de hoje para que mais pessoas possam ser alcançadas por ela. O nosso conteúdo estará sendo, nesses dias, disponibilizado em forma de apostilação, faremos uma apostila e, juntamente com as aulas gravadas, e os que desejarem participar desses mini cursos, é só estar entrando em contato conosco para que possamos orientá-los ao nosso grupo de WhatsApp para que possamos juntos trabalhar na formação dessa aula. Mas vamos ao que nos interessa. Não sei se você já se inscreveu, se já deu o seu joinha, se já compartilhou. Convida mais amigos para participar desta aula de hoje. Vamos lá. Hoje nós vamos começar pela diagonal do quadrado. Aqui nós já podemos observar que, no contexto do quadrado, figura de quatro lados iguais, por isso, quadriláteros, quatro lados, e esses lados têm a mesma medida. Nós vamos aproveitar o momento para traçar uma diagonal. Uma diagonal, aqui, a diagonal, o vértice A ao vértice C. Então, temos aí a diagonal do quadrado. A outra diagonal poderia ter sido realizada do ponto D ao ponto B. Também teria a mesma intenção, o mesmo sentido, o mesmo valor. Uma outra coisa que podemos observar é que essa diagonal está dividindo o ângulo em dois ângulos iguais a A. Dois ângulos. Observe, esse ângulo será igual a esse. Então, essa congruência aqui, um ângulo igual ao outro, essa diagonal pode ser chamada também de uma bissetriz, que é o segmento que vai dividir o ângulo em dois ângulos iguais. Ok? Outra coisa que podemos observar nesta divisão aqui é que transformou em um triângulo. Um triângulo, tá? Triângulo. E observe que, nesse caso, nós temos um triângulo que me parece isósceles. Isósceles por quê? Porque este lado é igual a este lado. O lado A mede A, e esse lado aqui mede A. Então, triângulos que têm dois lados iguais e um diferente podem ser chamados de isósceles. Mas tem uma outra observação que quero deixar aqui com vocês, é que esse mesmo triângulo isósceles, ele apresenta um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus, ele pode caracterizar, ou melhor, ele caracteriza o formato do triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Ok? Agora vamos passar para um segundo momento. Nesse segundo momento, nós queremos recorrer a Pitágoras, ao Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu quero achar essa diagonal D. Essa diagonal D. E essa diagonal D, nós vamos encontrá-la usando o Teorema de Pitágoras. E como faremos agora? Agora, nós vamos identificar D, que é D ao quadrado, igual a soma dos catetos. Então, o cateto A ao quadrado mais o cateto A ao quadrado. Observe que os catetos têm a mesma medida, logo, A ao quadrado mais A ao quadrado dará 2A para nós. Então, temos aqui que a nossa diagonal é igual a 2A ao quadrado, resultado dessa soma. Ora, mas eu quero D, logo, D será igual a raiz quadrada de 2 vezes A ao quadrado. Aqui é uma potência, passou em formato de raiz. Agora sim, esse 2 aqui corta com o 2 do índice, sobra o A, e assim, a diagonal aqui valerá 2 raiz de 2. Isso nos remete a uma grande situação, que todas as vezes que encontrarmos um triângulo isósceles, ou formos calcular a diagonal de um quadrado, logo, o resultado será esse lado multiplicado por raiz de 2. Ok? Então, essa é a primeira informação que estamos trazendo para você nesta videoaula. Bem, fazendo essas primeiras resoluções, nós vamos agora a mais algumas observações. Veja que a medida diagonal de um quadrado é sempre igual ao produto da medida das arestas, multiplicado por raiz de 2. Então, eu pego qualquer lado aqui e multiplico por raiz de 2, que é o resultado. Ok? Vamos para frente. Próximo passo. Bem, agora nós vamos pensar, não apenas no isósceles, mas agora no triângulo equilátero, seguindo aí o mesmo raciocínio. Observe se não, lado A, lado A, lado A. Todos os lados são iguais, agora ele é equilátero, não é mais isósceles. Só que nova bissetriz vai ser traçada aqui, eu vou dividir esse ângulo aqui em dois ângulos iguais, e vou ter um novo triângulo aqui, que é o triângulo retângulo, mas também tem uma característica de triângulo equilátero, porque ele é oriundo de um triângulo equilátero, e eu tenho agora um triângulo retângulo, que também tem a característica de um triângulo equilátero. Observe o que vamos observar aqui. O triângulo ABH, ABH, esse pequenininho aqui, menor, que foi formado aqui dentro, é retângulo no ponto H, aqui é o ponto H, que é o retângulo do ângulo de 90 graus. Eu quero saber essa altura aqui, quanto é que ela vale, tem que encontrar. Logo, aplicando o teorema de Pitágora, teremos o seguinte, teremos que A², quem é A²? É a hipotenusa, o lado maior, A², é igual à soma dos catetos, aqui é o quadrado, então A sobre 2², está aqui, e H², que fica o outro lado. Assim, quando realizamos a continha, temos A² menos A sobre 2². lembre-se que o H permanece aqui, e esse termo, esse cateto, muda de lado, muda também de sinal. Agora, fazendo as continhas, teremos que H² é igual a A² menos A², é A², 2², 4. Assim, resolvemos o problema, tirando o MMC de 4 e de 1 aqui, que dará 4, 4 dividido por 1 vai dar 4, 4 vezes A, 4A. Quando retornar para cá, vai dar 1, uma vez A, A², como diz aí a expressão, está aqui? Então, aqui eu tenho, H será igual a 3 vezes A, dividido por 4. Por que 3 vezes A? Porque 4 daqui, menos 1 daqui, vai dar 3, 3 vezes A², dividido por 4. Fechando aqui, temos que H é igual a raiz quadrada de 3A², dividido por 4. O A² pode sair, ficar só A, e também sair o 4, e ficar zerado ali. Então, vamos lá. Resolvendo assim, temos a seguinte resposta, que H será A vezes raiz de 3, dividido por 2. Ok? Se eu observar que o triângulo é equilátero, quando for calcular isso aqui, basta dizer que é o lado raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, essa aplicação que fizemos aí, também, é relacionado aos triângulos equiláteros. Ok, gente? Espero que tenha ajudado. Não esqueçam de dar o seu like ou o seu dislike. Deixar o seu comentário, suas perguntas, tá? E compartilhar. Compartilhar, que é o essencial, para que a gente possa alcançar aí o crescimento do canal. Ok? Tchau, tchau.